A bolsonarista Jojô Todinho achou que podia debochar do povo brasileiro e que ninguém ia falar nada, né? Mas teve essa senhora aqui que desceu a lenha nela, já mostrei aqui no canal, vou mostrar de novo. Mas tem outra mulher aqui, pessoal, e carcou o fumo na Jojô, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Seu bolso da família sai do meu bolso e do bolso dos empresários. Doi, Jojô Todinho, você só estudou porque a sua escola foi paga com o dinheiro do meu bolso. Seu professor só te deu aula porque o dinheiro sai do meu bolso, porque eu também pago imposto, querida, tá? Você merendou na sua escola, Jojô Todinho, porque saiu do meu bolso, do bolso do imposto dos trabalhadores de todo mundo do Brasil, querida. Não é você que banca a Bolsa Família, não, tá? Todo mundo banca a Bolsa Família, ok, querida? Você só foi pro SUS, entendeu? Foi atendida por um médico no SUS quando você não era famosa nem rica, porque o dinheiro saiu do meu bolso, tá bom, querida? Você só anda nas ruas assaltadas aí do seu bairro porque o dinheiro do PVA saiu do meu bolso, que eu tenho carro e eu pago o PVA, tá bom? Não vai achando que você é a fadona, que você é uma pagadora de nada, não, tá bom? É isso aí, só lapada, pessoal. E essa daqui, essa aqui foi demais, pessoal. Vamos lá pro vídeo. Tu vem falar que nós pobres, pega a Bolsa Família, que nós somos miseráveis, miseráveis é a tua beleza, que nem isso tu sabe, que tu não tem, entendeu? Deixa os pobres de mão, tem bilhões de pessoas precisando desse auxílio e tu vem falar que nós somos miseráveis, tu que é miseráveis, de espírito e de beleza, que nem isso tu sabe o que é. Tu tem dinheiro, mas não tem beleza. Procura respeitar, que nem isso tu sabe, teu dinheiro não te ensina a respeitar o teu próximo, entendeu? Entendeu? Truvão da meia-noite. Tu pensa que é esse truvão que dá pela madrugada, no mês de maio, que espanta todo mundo. Presta atenção na tua vida, só tá vendo o pobre de mão, não vê o melhor os pobres se tu tá lá em cima, é porque os pobres te botaram lá em cima. Agora tu esquece, tu te acha, né? Tu te acha. Cuidado, que Deus dá e ele toma. Tu já pensou? Tu sem dinheiro? Porque tu é fé com dinheiro. Imagina sem dinheiro, como é que não vai ser, meu amor? Presta atenção. É isso aí, galera, só lapada. Pessoal, vamos lá pra fala do Tiago dos Reis, bora lá. Atenção, o Nicolas Ferreira, que ganha 44 mil reais por mês e trabalha só 3 dias por semana com 4 folgas, acaba de dizer que é contra o fim da escala 6 por 1, em que o trabalhador é obrigado a trabalhar 6 dias por semana. Esse aqui é o Nicolas Ferreira, essa semana, ó, no seu tempo livre. A pessoa até fala, nossa, parece que seu dia tem 36 horas, como você faz coisa no seu dia? Claro, né? Trabalha só 3 dias por semana e folga 4, ganhando 44 mil, mais auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio viagem, auxílio isso, aquilo, aquilo. Tá fácil, né? Tá fácil ser contra o trabalhador assim. Atenção. É isso aí, pessoal. Ô, Nicolas Ferreira, não vale nada. Olha aí, ó. Pra quem ainda não entendeu, essa foto aqui diz bem, olha aí, ó. Nicolas Ferreira, curtindo com a filha dele, né, bem cegadinho, porque ele trabalha 3 e folga 4, né? Enquanto o trabalhador, ó, lá atrás, lá, ó, 6 por 1. É nessa base aí, galera. É complicado. Vamos pra próxima aqui, Romeu Zema, o governador que aumentou o seu próprio salário em 300%, acabou de dizer que é contra o fim da escala 6 por 1, privilégio para os seus amigos empresários, é igual penúria para os trabalhadores. É verdade, pessoal. Complicado, hein? Como que pode? E vamos pra outra aqui, galera. Olha só, resposta perfeita para todos que estão contra o fim da escala 6 por 1 e apoiam a exploração do trabalho brasileiro. Que lapada. Vamos lá. O que a galera me manda é o seguinte. Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Irmão, se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho, é você. É difícil. 4 horas tendo ônibus, rodando de manhã, pra ir trabalhar. O trabalho não rende, né? Não, o patrão não entende, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, falou, não, eu vim de qualquer jeito. Eu falei, tá bom. E posso até chegar, ele falou. A senhora trabalha quanto dia pro seu, mano? Segunda, sabe? O que a senhora espera da vida? Eu vou falar, eu não sei nem pra esperar mais nada, né, porque já lutei tanto até agora e não puxei nada. Que você não tem ideia. Ah, mas se ele soubesse o quanto eu trabalho, eu virei à noite aqui fazendo os meus textos. A gente tá falando, irmão. A gente tá falando de trabalho que fica cuidado na pele. Que fica enrugado no rosto. Que tira ano de vida. Que tira saúde. Que tira o tempo do lado dos filhos. A gente tá falando de trabalho que machuca. Que é o trabalho que você não vê. Problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Seis pessoas no Brasil, seis pessoas mais ricas, tem a riqueza de metade da população brasileira. Seis pessoas têm a riqueza de cem milhões de pessoas. Qual seria a sua maior satisfação na vida? A gente tem tanto prazer na vida que não pode acarçar nenhuma. Isso aí, pessoal. Vamos de embolada agora. Vou repetir a última embolada, tá bom? Infelizmente, aqui onde eu moro, no interior do Paraná, se ameaçar chover, já acaba a luz. Fiquei sem luz aí umas quatro horas, pessoal. E eu tinha uma embolada que eu tava escrevendo no computador. Pum! Perdi na hora que acabou a luz. Então, por isso que não vai sair embolada. Mas amanhã cedo, já vou moer na embolada daquele jeito. Que a embolada era sobre essa galera aí, né? Que tá descendo a lenha na Jujô Todinho. Mas seguimos firme e fortes aí, daquele jeito. Um grande abraço, uma boa noite. Peço perdão aí pela hora de estar postando vídeo, né? Aqui, nesse momento agora, que é quase nove horas da noite. Mas é por causa que acabou a luz. É complicado. Mas seguimos firme e forte. Um grande abraço. Que Deus ameaçoe você e sua família. Tamo junto, pessoal. E tudo de bom. E o Nicole Chupetinha nunca foi de trabalhar. Não conhece seis por um e ainda quer opinar. Dizendo que vai é contra, pelo amor, aí não dá. Essa peste do chupeta, amigo, vou te contar. Quatro dias da semana ele pega pra folgar. Pra mentir no TikTok e fazer o gado pirar. É o rei da fake news. Esse moleque safado, mentiroso sem futuro. Esse lambe um sal lascado. Não conhece o brasileiro que pega busão lotado. Pra falar essas palhaçadas, ele ganha 40 mil. E o povo brasileiro que se lasca no Brasil. Ele tá esse lixando, molequinho indeciso. Isso é o bolsonarismo do pior jeito que há. A galera da direita faz de tudo pra botar. O povo trabalhador, eles querem escravizar. O pensamento da direita é fora da realidade. E a galera do PL é um bando de covardes. Nunca trabalhou na vida, não sabe a realidade.